Jacaré com propinico Não tem bunda pra cagar Quando ele olha pro pinico Dá vontade de chorar Jacaré com propinico Não tem bunda pra cagar Quando ele olha pro pinico Dá vontade de chorar Jacaré com propinico Não tem bunda pra cagar Quando ele olha pro pinico Dá vontade de chorar Jacaré com propinico Não tem bunda pra cagar Quando ele olha pro pinico Dá vontade de chorar Simbora, gente! Não tem bunda pra cagar